Então, vamos, essa noite, nosso espetáculo, é sobre vários nacionalismos. No final do século XIX, no início do século XX, vários países surgiram, nasceram, alguns países se tornaram independentes pela primeira vez, e aí começou essa busca para definir qual era a forma francesa de cozinhar, qual era a forma italiana de se vestir, qual era a forma alemã de falar, porque antes nem existia Itália, nem existia Alemanha. Então, nessa busca por nacionalismos, vários países tiveram suas escolhas de como eles inventaram um jeito nacional de fazer música. Na Espanha, Henrique Granados, que foi um dos inventores do nacionalismo espanhol, ele definiu que a música espanhola era a filha dos seus pais. A Espanha tem um legado cultural árabe e um legado cultural também europeu. E aí, a música espanhola seria esse encontro de culturas com características árabes e características europeias. Ele fez uma série de danças espanholas que refletem esse caráter. E vamos tocar agora justamente a Andaluza, que é como você designa uma pessoa feminina, quem é da Andaluzia, que é justamente a região do sul da Espanha que tem a maior legado, que teve a maior presença árabe na Espanha. Então, Henrique Granados, a dança espanhola andaluzia. A Espanha 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 Bem, seguindo ainda no nacionalismo espanhol, vamos ouvir agora outra música de um mestre do nacionalismo espanhol, o Isaac Albentes, também uma obra que mostra-se encontro de culturas entre a música árabe e a música europeia. Córdoba, que é o nome de outra cidade espanhola. A CIDADE NO BRASIL 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 FÊN shower A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas eu vou tocar uma música brasileira para vocês, que é O Astronauta de Baden-Pau. Vamos lá. 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 Gente, eu esqueci de anunciar que o Di Stéfano também ia subir ao palco. Desculpa. Bem, então, agora vamos falar do nacionalismo brasileiro. E o interessante do nacionalismo brasileiro é que ele ainda está em construção. Até porque a nossa noção de nacionalismo, eu acho que ainda não está resolvida. E na música especial a gente consegue ver que, por exemplo, o que é regional do Rio de Janeiro é brasileiro. O que é regional de qualquer outra região do país é regional. Então, a gente ainda está construindo a nacionalidade no Brasil. Mas a gente partiu também da mesma resposta que os espanhóis tiveram, que a música brasileira é filha dos seus pais. No caso, três pais, né? Uma influência europeia, principalmente portuguesa, a negra e a indígena. Aqui nessas cinco miniaturas brasileiras do mundo de Lani Coates, a gente vai ver um pouco de tudo isso, inclusive dessa discussão do que é o nacionalismo brasileiro. São cinco miniaturas, né? A primeira é um prelúdio, mais livre, com uma cara mais de uma música instrumental atual. Depois a toada, que é um típico, um cântico mais rural, do sertão. Depois um choro, não preciso apresentar. E uma cantiga de niná e termina com um bairro. Então, de Edmundo Vilani Coates, os cinco miniaturas brasileiros. DO CÊNCIO DO CÊNCIO DO CÊNCIO Amém. 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 Obrigada. 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 Muito bom. Bem, para encerrar, um Chorinho Paçoca, de Celso Machado. Amém. 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 Vai falar com vocês, vocês vão fazer comentário. Uma noite de exclusividade, tem que ter mais uma. E essa já era o BIS. Eu tenho que falar que o Leir é a noite hoje. Hoje realmente o Leir é a noite. É, coisa boa. Que bom, o BIS. Que bom, que bom. Você já tem? Pode, porque o dedilhado é muito parecido. O do saxofone, a primeira e a segunda oitava é igual da flauta. A terceira oitava é que muda um pouquinho, que são as notas... É como se estivesse aplicando a posição aqui, por causa dos harmônicos. Mas o que muda mesmo é a questão do bocal e da embocadura. A flauta e a embocadura é livre, então eu preciso adaptar o lábio em cima do porta-lábio para que eu sopre aqui e o ar seja cortado. Nos outros instrumentos, como o voé, o pagote, o saxofone, clarinete, você sopra direto no tubo. Então o ar é 100% aproveitado. Mas o princípio do som, né, de fazer o som do instrumento é o mesmo. O ar, ele precisa ser cortado. Então ele é cortado pela palheta, é cortado por esse orifício aqui no bocal, que se eu passo a mão aqui, ele é bem fininho. Ou quando você sopra na palheta dupla, né, também é cortado o ar. Essa é a produção do instrumento de sopro. E ainda falando do sopro, não como eu pedi, você já tem muita experiência, né, então... Acho que você não passa mais por isso. Mas só pra mudar a altura... No começo dá um pouquinho, né? Os outros instrumentos de sopro não tanto, mas a flauta, se você for pensar na anatomia, a metade do meu sopro, ele vai pra dentro, a metade eu tô desperdiçando. Nos outros instrumentos, 100% do ar é dentro do tubo, né? Então, mas eu tenho vários alunos, assim, que no comecinho tem que... A gente tá em pé ou tá sentado. Professora, por favor, deixa eu respirar, né? Porque oxigena muito, eu tô acostumado, né? Oxigena, quando você vai sobrar o instrumento de sopro, você tá inspirando muito. E nisso você tá oxigenando mais o cérebro. E depois você acostuma. Ninguém cai, né? Isso deu um tempinho o aboé. Eu não passei no nível iniciante, isso deu o aboé um tempinho. No aboé o desafio contrário, porque a pressão do ar é tão grande, e o ar vai 100%, você quer jogar fora o ar que você tem no pulmão, mas não vai. E aí, às vezes, você fica um pouco pronto por excesso de gás carbônico no pulmão. É, tem isso, né? Mais força. É. É, geralmente o aboísta tem problema de hérnia, né? Devido a essa estrutura, né? Muito, muito pesado pro ovo de afagma. Isso é só curiosidade minha, Ricardo. Agora, sobre a música de vocês, realmente, isso aqui é bacana, né? Nossa, que mistura isso. Diferente, né? Muito. Não, e assim, tá muito silencioso, porque é engraçado, né? É. Então, a gente ouve de verdade a música. E a gente não só ouve, como a gente quase que vê a música. Então, é diferente. A gente tá tão poluído, né? É engraçado isso que você falou, né? Porque aí a música instrumental, ela se torna, né? A gente consegue fazer uma imagem, né? Não tem letro, então cada um faz a imagem. O que quer, né? Isso é bem bacana. É, o favor, é mais que ganhar a noite. É interessante também, por enquanto, no meu caso, eu tô atentindo, né? As explicações, o conhecimento que vocês passaram, né? Em relação à coisa. Obrigada, e como vocês vieram? Esse projeto, ele vai estar aqui no mês de julho e agosto também, né? Sim. Então, todo fim de semana, né? Sim. Eu vou retornar aqui, eu esqueci a data. Eu vou retornar aqui em julho, não restar o solo. Então, vai ter muita música brasileira. Vai ser quase só música brasileira. Está bom, vamos fazer. Aí tem a programação, né? Tem o libretinho. Tem o libretinho. Divulga, gente. Então, vai lá. Fazer a percussão, fazer a música instrumental, assim, mais... Fazer a percussão, né? Fazer a música instrumental, assim, mais complicado. Fazer a percussão, assim, mais complicado. Não necessariamente. Eu acabo que eu recebo a música deles, né? O toque e tal. E vou meio que olhando aqui no olhar, vou me encaixando, né? E vou criando nuances, vou criando sons, entendeu? E a gente nem ensaiou. Ele já toca um tempo juntos. E eu me encaixei no duo. E meio que vou vir, ele vou colocando a minha cor aqui. E vai dando tudo certo. Mas a sua origem é baterista ou é percussãoista? Os dois. Os dois? Comecei com percussão. É? É. Percussão nordestina, assim, né? Porque eu nasci em Natal e foi o meu primeiro instrumento. Foi zabumba, triângulo, coisas ligadas à música nordestina. É, eu estava observando que enquanto os dois estão lendo, você está executando, né? E vou aqui no Chico Xavier olhando e adivinhando. Mas a gente também, assim, não sei se vocês reparam que a gente às vezes faz com as nossas corporais. E a regência que eles me dão, me dá muita segurança. Ah, sim. Eu fico olhando para a mão dele. É, que é muito comum na música, né? Assim. É, esse gestual, ele não é só uma coisa espontânea. Aham. Tem, tem muito gestual espontânea, mas tem uma parte que é justamente para garantir que a gente vai ficar junto a mais rodinado. É uma regência, né? De certa forma, é uma regência para a gente se juntar. Já que não tem uma S que fica aqui, ó, para conduzir a gente. Eu leio um pouquinho de partitura, mas essa coisa da visão é importante para mim, né? Aí eu vou me encaixando e vou até aqui com dinâmica, não sei o quê. E aí ficou muito a composição, a composição sonora ficou bacana. Bacana, não é? É, eu sou suspeita, porque eu gosto demais dessa formação de trio. Para qualquer estilo musical, aí combina muito. Sim. E como foram esses dois últimos anos de afastamento, de pandemia e de terceiro, de últimos tempos? Eu vou ser muito sincera, eu amei, não amei a pandemia, mas a questão do online, porque eu sou da tecnologia, então para mim funcionou muito bem. E a gente não parou, a gente fez live, a gente fez... Duas festivais. Duas, né? Eu fiz várias serenatas. Fiz um festival de flauta online, eu trabalho também com música popular, então eu fiz várias serenatas, porque os familiares não podiam se encontrar, então a gente ia para debaixo dos blocos, então, assim, de certa forma, me beneficiou o meu trabalho, assim, em específico, né? Infelizmente, a gente tem muitos amigos queridos, assim como o Dick, que não tem um trabalho fixo, então a pandemia, nesse sentido, prejudicou muito a classe artística, músicos, rodes, pessoal de técnico de som... Tchau. Tchau. É, o Dick foi bem doloroso nesse sentido. É. Eu ainda estou sentindo, assim, eu acho que logo quando voltou, novembro do ano passado, até mais ou menos fevereiro desse ano, eu senti uma certa empolgação do público. mas agora, que o meio que já consolidou o que voltou, eu estou sentindo, na verdade, um marasmo pior que antes da pandemia. Uma certa preguicinha, né? É, uma preguiça, é... muita gente perguntando se vai ser filmado, se vai estar online, aí não vem... Todo mundo levantando da câmera, tem um jeito que vai estar... Eu acho também, assim, a economia não está melhor, né? Não. O transporte não está mais barato, as pessoas não estão ganhando mais dinheiro. Então, eu acho que isso também tem um aspecto, mas eu estou um pouco preocupado, porque eu não falo nem só da gente, da nossa experiência, mas, às vezes, até como público, eu gosto muito de, por exemplo, ver os concertos da orquestra. Não é a mesma publicidade. Mas eu acho que a gente... E não é por causa da pandemia, não. Eu acho que é um advento das redes, mesmo. Eu acho que a gente está desaprendendo de ver presencialmente, de ouvir presencialmente e de estar presencialmente. De perceber esses pequenos nuances, por exemplo, de ver que você rege o conjunto, o colégio, como você ficou de ouvir, de fato, a sonoridade aqui, presencialmente, com a pouca interferência que tem. Hoje está tudo muito no vídeo, né? Tudo muito no celular. Eu acho que a gente pode... Impessoal, né? A coisa fica um pouco impessoal. Muito, muito impessoal. Muito impessoal. E muito, assim, de fazer isso, muitos estão fazendo 50 outras coisas também, né? Eu acho que... Sem o mesmo envolvimento. Sem o mesmo envolvimento. Então, assim, vocês estão tendo, por exemplo, eu tenho que estar aqui, é citar um tempo para ouvir música, né? A gente vê ouve vocês. De olhar no olho, de participar. É, tem uma troca de energia. A gente também... A gente recebe também uma energia do público, né? É, tem um projeto que continua. E tem que vocês passam... Claro. Mas isso é um pouco preocupante, porque, assim, muitas coisas, elas dependem de ter um movimento para acontecer. E o movimento são pessoas juntas com o objetivo comum. Se não tem, se as pessoas não retornam presencialmente, não prestigiam as coisas, não tem movimento. É. E aí, isso... Isso me preocupa um pouco. Estou um pouco preocupado em relação a isso. Esse estar aqui gera um sentimento, uma emoção, né? Sim. É diferente, muito diferente. Você está lá no... Toco do seu lado. É certo. E você encontra pessoas que também gostam da mesma coisa, geram amizades. É nesse sentido que é também um movimento, entendeu? Você fica interessado em retornar, a outra vez... Exato. Ou não, né? Ou... Mas, enfim... Muitas coisas acontecem para que não dê certo, né? É. É. Eu vou ouvir um show hoje. Aí acontecem muitas coisas que fazem... Eu não vou poder hoje. É. Desde a família, irmãos, alguém que adoece, alguma coisa de entrevista, se tira do caminho, né? É. Mas, assim, é... Eu acho que a nossa busca é para fazer com que continue. Eu estou muito bom, muito importante. Obrigado a vocês. Obrigado.